Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso de Desenvolvimento Sustentável. Nesse módulo, falaremos do desenvolvimento sustentável como um conceito básico. Relembrando as aulas anteriores, o atual modelo de crescimento havia gerado enormes desequilíbrios. Se por um lado, nunca houve tanta riqueza e fartura no mundo, por outro lado, a miséria, a degradação ambiental e a poluição aumentavam de forma significativa dia após dia. Diante dessa apuração, surge a idealização do desenvolvimento sustentável, buscando então combinar desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e ainda fim da pobreza no mundo. A origem da expressão surgiu no debate sobre o ecodesenvolvimento. Sustentável criticava o modelo de desenvolvimento que estava ocorrendo naquela época. Para ele, o modelo de desenvolvimento satisfatório é necessário levar em consideração alguns fatores, como a satisfação das necessidades básicas das pessoas, a solidariedade com as gerações futuras, a participação da população envolvida nas decisões, a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, a elaboração de um sistema social que garanta emprego e segurança social, e respeito à diversidade cultural e o estabelecimento de programas de educação. O conceito desenvolvimento sustentável foi definitivamente incorporado como um princípio durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também chamado de Cúpula da Terra ou da Eco 92, que ocorreu no Rio de Janeiro e serviu como base para a formulação da Agenda 21, com o qual mais de 70 países se comprometem por ocasião dessa conferência. Trata-se, então, de um abrangente conjunto de metas para a criação de um mundo, enfim, equilibrado. Contudo, foi no relatório Nosso Futuro Comum, que ao examinar a ligação entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, que afirmou-se, então, o conceito de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Essa definição contém dois conceitos chaves. O primeiro, o conceito de necessidades, sobretudo as essenciais dos pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade. E o segundo, a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõem ao meio ambiente, impedindo de atender às necessidades presentes e futuras. A estratégia de desenvolvimento sustentável visa promover a harmonia entre os seres humanos e a natureza, mas também de ser humano para ser humano. Para tanto, são necessários. Sistema político, com efetiva participação dos cidadãos no processo de decisão. Sistema econômico, competente para gerar excedentes e conhecimentos técnicos em base confiável e constante. Um sistema social, capaz de resolver as diferenças causadas por um desenvolvimento desigual. Um sistema de produção, que preserve a base ecológica do desenvolvimento. Um sistema tecnológico, que busque novas soluções. Um sistema internacional, com padrões sustentáveis de comércio e financiamento. E um sistema administrativo, flexível e capaz de autocorrigir-se. Segundo o relatório Nosso Futuro Comum, uma série de medidas devem ser tomadas pelos países para promover o desenvolvimento sustentável. Entre elas, limitação do crescimento populacional, garantia de recursos básicos, como água, alimentos e energia ao longo prazo. Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas. Diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes energéticas renováveis. Aumento da produção industrial nos países não industrializados, com base em tecnologias ecologicamente adaptadas. Controle da urbanização desordenada e integração entre campo e cidades menores. E, para finalizar, atendimento das necessidades básicas, saúde, escola, moradia. Essas medidas, elas devem ser tomadas pelos países para promover o desenvolvimento sustentável. Contudo, há também no relatório medidas propostas para o âmbito internacional, que são Adoção de estratégias de desenvolvimento sustentável pelas organizações de desenvolvimento, órgãos e instituições internacionais de financiamento. Proteção dos ecossistemas supranacionais como Antártica, Oceanos e etc. Pela comunidade internacional, banimento das guerras e implantação de um programa de desenvolvimento sustentável pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Outras medidas que constam no relatório para a implantação de um programa de desenvolvimento sustentável são o uso de novos materiais de construção, como por exemplo, os telhados verdes, que permitem a implantação de solo e vegetação em uma camada impermeabilizada sobre as construções. O telhado verde tem baixa inércia térmica da terra e da água vinda dos vegetais da cobertura, absorvendo até 90% mais o calor que os sistemas convencionais. Outro exemplo é os coletores de água da chuva, que esse sistema de coleta aproveita a estrutura da edificação e direciona a água das cálias para um reservatório, que pode ser ligado a torneiras, vados sanitários e estruturas que não precisam da água potável. Outro exemplo é o piso intertravado, que são compostos por peças de concreto modulares, com diversas formas e cores, que são assentadas como um quebra-cabeça, e devido à sua resistência é aplicada também em calçados, parques e pisos externos. Os pisos intertravados, eles permitem que a água da chuva permeie entre as juntas e encontre o solo, facilitando a drenagem. Esses são exemplos de sustentabilidade na construção civil. Outra medida é a reestruturação da distribuição de zonas residenciais e industriais, o aproveitamento e consumo de fontes alternativas de energia, como a solar, a eólito e a geotérmica, na reciclagem de materiais reaproveitáveis, no consumo racional de água e de alimentos, e na redução de uso de produtos químicos prejudiciais à saúde na produção de alimentos. Ao analisar o desenvolvimento sustentável como conceito de Mendes, ele descreve quatro vantagens para o desenvolvimento sustentável, que são elas, bateia-se em um acordo geral em torno de uma definição que engloba toda uma série de problemas interrelacionados e em referência ao contexto no qual se deve buscar as soluções. Trata-se de um conceito de aplicabilidade universal e representa uma unificação de interesses tradicionalmente contrários. E por último, abre um caminho de reconciliação entre economia e ecologia, reforçando a estratégia de crescimento econômico, tendo como base as transformações em sua estrutura. Com efeito, se considerarmos que os fatores de produção são os recursos naturais, a mão de obra e o capital, torna-se possível o emprego de menos recursos naturais, empregando uma maior quantidade de outros fatores, como, por exemplo, empregando mais pessoas nos processos de transformação ao estilo tradicional, tradicional, embora em condições mais adequadas, ou reinvestindo parte dos benefícios em conservação e melhoria ambiental. Sendo assim, podemos dizer que o desenvolvimento sustentável é também um compromisso voluntário por parte da população e requer convencimento e motivação. Trata-se de uma ideia mobilizadora, da criação coletiva de uma utopia com a plena consciência da dificuldade que isso pressupõe. Além disso, desenvolvimento sustentável introduz uma dimensão ética e política que considere o desenvolvimento como um processo de mudança social, com consequente democratização do acesso aos recursos naturais e distribuição equitativa dos custos e benefícios do desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável, ele não é apenas um desenvolvimento econômico, e sim o resultado social de interações entre estoque de recursos naturais, renováveis e não renováveis, crescimento das populações humanas, eficiência produtiva, impactos ambientais, locais e globais, capacidade de suporte dos ecossistemas e limitações ao desenvolvimento humano. E para que uma sociedade seja fisicamente sustentável, Dali nos diz que é necessário que os seus insumos globais, materiais e energéticos, cumpram três condições. Que suas taxas de utilização de recursos renováveis não excedam suas taxas de regeneração, que, tampouco, excedam a taxa na qual os substitutos renováveis se desenvolvem. E que suas taxas de emissão de agentes poluentes sejam de acordo com a capacidade de assimilação do meio ambiente. Se conseguimos fazermos tudo isso, chegaremos a um desenvolvimento sustentável que atenda às nossas necessidades do presidente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atendam às suas próprias necessidades. No próximo módulo, falaremos sobre os princípios de sustentabilidade. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau!